é bonito é bonito é bonito olha aí pessoal, mais uma caipa húngara e só se växercach vim de em vim 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 Tchau. Tchau. Esinhou os gays. Soltou. Mas ela vai disparar de novo. Olha o pau ali. Foi com um pau ali. Acabou? Está vindo aí. Bicho bom. Bicho bom. Vamos tudo passar a guareira. Uma húngara. Olha aí pessoal. Está vendo? Você vai e pega mesmo. Não adianta. Olha aí. A bobeira conseguiu tirar ela da minha água. Então, sem passar a guareira. Está forçando. Está forçando e está vindo. Devagar aí pessoal. Vamos com calma aí. Eu tenho que tirar ela na mão mesmo. Aí. Não pode chegar para o mato lá. Os gás. Já é. tá pegando por aqui é difícil o tamanho da carpa olha aí eu fiz go bem tira aqui pegar a mão essa aqui olha só o tamanho da carpa olha aí olha aí pessoal olha o tamanho da carpa e aí e aí e aí e aí e aí eu tava aqui deixei a linha amada lá de onde eu tava aqui eu deixei a linha amada para eu vou pegar um e peguei, e veio, o bicho veio a outra, vou dar uma limpada aqui, para ver o tamanho, olha aí pessoal, olha aí o tamanho da carpa, uma menina, olha, olha a grossura dela, olha aí, um a comum, olha aí, dá uns 10 quilos, bichão, bichão mesmo, olha aí, olha aí pessoal, bem tardezinho, fiquei até mais tarde hoje, fiquei até mais tarde hoje, vou mostrar para vocês a cepa, que eu fiz, tinha uma cepa nova, alguns dias que eu estou cevando aí, olha aí, olha, aqui, olha aí, deixei uma linha armada ali embaixo, no cantinho, quietinho lá, e peguei uma, incrível, não dá para ele estar lá, enroscou, levou a linha embora, enroscou na outra, tinha duas linhas, ficou preso na outra, lá no meio, o caminho, nunca mais igual, coisa incrível, isso aí pessoal, se eu vim, agora já dissolvado tudo, agora estão começando a vir na linha, então agora começa a pegar aqui, vamos pegar, mas caramba ó, toda a linha armada aqui ó, eu trato aqui, ontem vim tratar, tratei ontem, vim hoje, já tinha que comer tudo, elas comem tudo ligeirinho aqui, e é só unga aqui, só unga, é só unga, e tem bicho mesmo, tem bastante ó, então pessoal, é o seguinte ó, é servar o milho azedo, e mandioca, para pegar a unga, servou o milho azedo e mandioca, pica a mandioca e joga na água, e o milho azedo, joga um pouco na água, e outro pouco, bota no saco, eu boto meio baldinho no saco, batatinha, deixou ali, elas vem com o milho, elas limpam o saco, limpo, deu para ver que é bicho grano, então elas estão por tudo, não é necessariamente, jogar linha onde está a ceva, no poço ó, o poço é inteiro aqui ó, o poço ó, o poço é um poço só ó, então pode jogar linha para tudo que é lado ó, porque elas estão por aqui, elas vêm por aqui comer, e agora é, é bem tardesinho, que deve ser umas seis e meia, eu achei, até vou olhar a hora aqui ó, sete horas, um gostei até essa hora, mas o outro fica um pouco mais tarde, e também, o meu lenteado ali, e o, e o, e o, e o meu amigo, e junto também, eles estão pescando em um dia para baixo lá, o filho que lá está pescando em um dia para baixo, e você e esse homem, e entrou essa uma, entrou essa uma grande, pessoal ó, obrigado pelos, vídeos que estão inscritos aí, e quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, é importante se inscrever, e aquele like ó, mete aquele like, e o comentário ó, se, os comentários, se puderem botar que cidade são, que lugar são, para a gente saber quem assiste o vídeo da gente, e aonde que pescam, os pescadores que estão inscritos, pescam, é, dizer, ó, eu moro em tal lugar, assim, assim, peço em tal lugar, e eu, eu sou do Rio Grande do Sul, né, também sabe, sou do Rio Grande do Sul, e aqui o Rio Fão, aqui o Rio Fão, o poço é bonito, então a gente pesca aqui, eu tenho um século já aqui também, eu peço capim, semana passada eu tenho um capim de 12 aqui, eu botei lá no YouTube, tá lá, aí o pessoal aí ó, beleza, obrigado pelos inscritos aí, obrigado pelos comentários, e aquele like ó, mete aquele like, mete like, não custa, pá, no sininho ali, é de graça, é de graça, bota lá, tá pessoal, olha ó, mais um aí ó, agora vai começar a entrar a capa, né, e elas foram sérias, elas foram sérias, bicho grande ó, é bicho grande, bicho bonito, bicho bonito, olha aí ó, olha o tamanho dela, olha o tamanho que ela é, olha aí, olha o tamanho que ela é, olha aí, me deu uma passada, olha aí ó, bicho bonito, bicho bonito ó, bicho bom, bicho lindo, bicho boninho, bicho lindo, bicho lindo, bicho bonito, um monstro macarpa pesada pra caramba olha só o tamanho não sei se dá pra ver bem é carpa é carpa bonita mais um aí vamos lá vamos ver se tem mais uma coisa valeu